O combate ao Aedes aegypti continua em 2015. O mosquito que aproveita o calor e as chuvas do verão para se reproduzir e transmitir a doença, segue fazendo vítimas no país. E para falarmos mais sobre esse assunto e sabermos quais as ações aqui na região, recebemos aqui no estúdio Maria Salete Mariana dos Santos, coordenadora da Vigilância de Saúde de Sapucaia do Sul. Seja bem-vinda à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Olá Maria Salete, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. Bom, e a gente começa esclarecendo aí algumas dúvidas em relação a esse assunto. A primeira delas é sempre por que nessa época do verão, nesse período de calor ou também de chuvas, que o mosquito aí encontra condições propícias para se reproduzir. É, a gente fala bastante nisso, né, que na época de verão e de chuvas a proliferação do mosquito aumenta. E isso tem uma explicação, porque esse ambiente favorável de chuva e calor, ele acelera a transformação do ovo em mosquito adulto, que é o que vai causar o problema no caso de picar as pessoas. Então, existe razão para essa afirmação. Acelera a proliferação do mosquito, essas condições favoráveis de chuva e bastante calor. A gente tem aqui informações aqui que Marília, no interior de São Paulo, já registrou, então, 1.170 casos de dengue somente em janeiro. E, em média, são 39 pessoas que contraem a doença por dia na cidade. E aqui no estado vizinho, em Santa Catarina, foram registrados 40 casos de dengue em 2015. Por que, então, esses locais, eles são mais propícios à proliferação do mosquito? Olha, certamente, em São Paulo, apesar da pouca chuva, tem o clima quente, Santa Catarina também, coincide chuva e calor. Mas eu acredito, sim, que a gente tem que analisar do ponto de vista que o ovo do mosquito transmissor da dengue, ele não precisa ser deste momento. Ele pode ser um ovo que tenha sido depositado nos ambientes, nos locais, nos potes, nos espaços adequados para isso, há mais tempo, há dois, três, quatro, cinco, sete meses atrás, e hoje estão eclodindo. Mas, certamente, a falta de chuva lá em São Paulo não está impedindo que o mosquito esteja lá e se proliferando. Então, provavelmente, porque ele já estava nesses ambientes há mais tempo. E tem toda a questão também, porque São Paulo está sofrendo com a falta de água, muitas pessoas estão armazenando em bacias, em baldes, água, e que tem as condições para o mosquito, então, se reproduzir. Isso também pode influenciar, Maria Celeste? Isso é uma grande realidade, porque aqui em Sapucaia do Sul, os agentes de endemias nos trazem diariamente, depois das suas visitas nas residências, de que a quantidade de água que está sendo armazenada, até nessa comoção quase nacional que tem de poupar água, vendo o exemplo de São Paulo, que as pessoas estão acumulando água para lavar carro, para lavar as calçadas, para aguar as plantas. Então, os focos que nós encontramos nesse início de ano em Sapucaia eram nesses espaços maiores. Porque eu tenho a impressão que aquela coisa do pratinho de flores já é um hábito que o pessoal já aderiu. Está todo mundo evitando. A gente visita as casas, vê que tem os vazinhos, já sem o pote. Muitas casas, os potes já estão sem o pratinho. Então, eu acho que é um hábito que a população assimilou e positivamente está utilizando. Agora, armazenar água é bom, é importante, porque você está fazendo uma forma de economia de água. Mas, de outro lado, você tem que ter os cuidados para que essa água não se transforme em um espaço para a proliferação do mosquito. Pode simplesmente tampar essa bacia, esse balde. Isso, coleta a água, parou de chover, tapa. Começou a chover de novo, quer fazer nova coleta, destapa. Mas tem que ser um cuidado bem, como eu ia dizer, periódico, permanente. Não pode abandonar. Que essa é uma realidade bem visível nesses primeiros momentos de 2015. Os nossos focos, no caso, em Sapucaia, eram nesses espaços. E no Rio Grande do Sul, tem algum caso registrado de dengue contraída aqui dentro do Estado? Olha, nesse ano de 2015, não existe ainda nenhum relato. Sapucaia, nós já tivemos um caso suspeito, que foi investigado, né? E após vir a confirmação dos exames laboratoriais, ele foi descartado. A pessoa tinha aqueles sintomas tradicionais, clínicos, né? De febre alta e manchas no corpo, mas depois descartou, não era dengue. O exame foi feito e descartou dengue. Mas nem por isso, né? A gente tem que ficar menos atento ao mosquito, né? Pelo contrário, eu estava comentando com os biólogos que trabalham ali na vigilância, que o assunto dengue é recorrente, né? Ele vem vindo. Ele começou no Estado, em 1995, quando a gente identificou o primeiro foco, lá em Caxias do Sul. E a gente fala em dengue, fala em dengue. E, por enquanto, aqui na região metropolitana, não teve uma epidemia grande. Mas isso não está longe de acontecer, porque os focos, que era... Eu vou dar o exemplo de Sapucaia, que era um lá em 2003, 2011 já aumentou o número de focos. Agora, em 2015, já tem um número também aumentado. As chances de uma epidemia na região metropolitana, elas aumentam, né? Porque todos os municípios estão cada vez mais identificando focos do mosquito. Ele está no lugar. Ele está no Estado e ele está na região metropolitana. Claro, e até para a gente entender como é que funciona o trabalho de vocês todo ano. Quer dizer, como é que as equipes se organizam para visitar esses bairros, para visitar essas casas? Como é que funciona o trabalho de vocês? Nós temos o Lira, né? Que é o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti. Que ele tem que ser realizado três vezes ao ano. Sapucaia realizou em novembro, realizou em janeiro e vai realizar agora em final de março, começo de abril. Nesse, a gente tenta ver qual é a incidência do mosquito através de uma amostragem rápida para que depois sejam norteadas nossas ações. Mas, fora isso, existe aquele trabalho diário de visitas às casas, que é o levantamento de índice, mas tratamento. Onde se encontra um foco, um espaço, um pote com água, ele deve ser mecanicamente eliminado. Ou se é impossível de eliminar, porque é muito grande, ele é tratado. A gente coloca um produto para tratar, é um larvicida, no caso trata a larva. A senhora comentou antes que as pessoas já estão absorvendo já esse hábito de cuidar mais para não dar essas condições para o mosquito dentro de casa. As pessoas têm colaborado com o trabalho de vocês também ou vocês encontram ainda algum tipo de resistência? É, eu acho que já melhorou muito, mas ainda o agente de endemias, às vezes, ele chega no serviço chateado, sabe? Porque, às vezes, a pessoa até abre a porta, mas abre, sempre assim, pô, está se sentindo invadida, assim, não gostaria. Quando, na realidade, o agente de endemias tem que ser bem recebido, porque ele vai ali ter aquele olhar, que ele tem um olhar preparado, um olhar treinado para identificar focos. Às vezes, a pessoa está acostumada com aquele seu ambiente e nem pensa que ali pode ser um foco do mosquito Aedes aegypti. Então, eles são bem recebidos, mas também tem casos que veem eles baterem, não abrem a porta, faz de conta que não tem ninguém em casa. Eles são identificados também, né, para as pessoas não terem problema de abrir a porta. Às vezes, as pessoas podem ter algum receio também, né, de receber. Não, essa é uma preocupação que todos os municípios têm, não é só sapucaia, a todos que o agente de endemias esteja plenamente identificado, né, colete, crachá. Normalmente, tem um carro oficial que larga eles no bairro, busca, transporta. Mas eu acho que o trabalho deles é muito importante. E, claro, que não é só o poder público que vai dar conta de combater, nessa luta contra a dengue, né? Cada cidadão tem que fazer a sua parte, porque o agente pode entrar hoje e amanhã as condições serem totalmente diferentes. Então, cada cidadão vai ter que entrar nessa luta, e firme, porque vem vindo, né, vem aumentando. Daqui a pouco a gente pode, sim, correr risco de epidemias. Está tranquilo esse ano, por enquanto, recém começou o ano, mas você vai fazer uma avaliação em todos os municípios da região metropolitana, vai ver que o Aedes aegypti está presente em todos esses municípios. A gente falou antes, né, que o Aedes aegypti, claro, é mais comum no verão, né, a febre, no caso, né, a dengue, no caso, mas a febre amarela pode ser transmitida em qualquer época do ano, na verdade. Em qualquer época do ano. E agora com a nova febre da chikungunya, né, que é outra preocupação, porque é transmitida também pelo Aedes aegypti, né? Então, são três doenças aí que a gente poderia estar fazendo um trabalho de prevenção importante para que ela, se não, se estabeleça, né? E agora com essas pessoas viajando bastante, né, São Paulo está com essa epidemia. Para fechar o ciclo, é muito fácil. É vir uma pessoa doente de lá e ser picada por um mosquito nosso aqui, né, e se está dentro daquele período de viremia, no período que a pessoa está doente, né, que o mosquito pica a pessoa naquele período que ela está doente, um dia antes da febre, até uns seis dias depois da febre. Ele se contamina com o vírus e depois ele pode estar transmitindo. Claro que a preocupação de todos os municípios é manter esse nível de infestação baixo, por isso o trabalho dos agentes. Está visitando, está eliminando focos, está pedindo que as pessoas participem num lugar que é muito importante, que são os cemitérios, né, não deixar chance para o mosquito nesse espaço, porque ali normalmente a gente tem focos positivos. Está certo. Então, hoje a gente tem contatos, né, Rodrigo, para quem quiser saber mais sobre a doença, está mais informado. Temos o site www.saude.rs.gov.br, lá é necessário entrar no link RS contra a Dengue, e também no site combateadengue.com.br. É isso mesmo. Bom, Maria Salete, muito obrigada pela tua participação, pelas informações, bom trabalho para vocês. Muito obrigada, agradeço a sua oportunidade. Obrigada. Valeu. Obrigada.